Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu. Aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a Sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga. Eterna é a Sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu e me libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, no que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, no que contar com os poderosos deste mundo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, e o Senhor me atendeu. Aleluia. A mão direita do Senhor me levantou. Aleluia. Pobos pagãos me rodeavam, todos eles, mas em nome dos Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercavam, mas em nome dos Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome dos Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória, ressoem pelas tendas dos viés. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A mão direita do Senhor me levantou. Aleluia. Que o Senhor e nosso Deus Nos ilumine Aleluia Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entrarão Dô-vos graças ao Senhor porque me ouvistes E vos tornastes para mim o salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra no lar Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e dele exultemos Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Nesta casa do Senhor Nesta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Empunhai ramos nas mãos Formai cortejo Aproximai-vos do altar até em perto Vós sois meu Deus Vós sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus Eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que o Senhor e nosso Deus Nos ilumine Aleluia Sabemos que toda criação até ao tempo presente Está gemendo como que em dores de parto E não somente ela Mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito Estamos interiormente gemendo Aguardando a adoção filial E a libertação para o nosso corpo E a libertação para o nosso corpo Bendize, ó minha alma, ao Senhor Do sepulcro Ele salva a tua vida Amém Ó Deus de poder e misericórdia Que concedeis a vossos filhos e filhas A graça de vos servir como devem Fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.